Quando pegamos o Pad, ele pesava 15,5 kg. Nós não sabemos muita coisa sobre a história do Pad. Ele morava com uma idosa que o alimentava com restos de comida. Ela foi para um asilo e a família o deixou num abrigo porque não podia ficar com ele. Ele estava tão gordo que mal conseguia se mexer, nem conseguia ficar de pé sozinho. No começo, a perda de peso foi muito rápida, mas depois se estabilizou e simplesmente parou. O Pad é muito engraçado. Ele tem muita personalidade e está acostumado a fazer o que quer. Sai! Vai, Pad! Vai lá para fora! Ele tem a personalidade exigente de todo papião. Eles são como a realeza no corpo de um cachorrinho. O Pad tem um problema de guarda de recursos. Qualquer coisa que ele conseguir tirar de alguém, ele pega para ele e protege. Para que o Pad seja adotado, ele precisa atingir o peso ideal. Eu acho muito importante ele encontrar um lar definitivo porque ele é um cachorro muito legal. Eu sinto que ele precisa viver seus anos de ouro num bom lar, onde ele possa ter aventuras e atividades que ele queira fazer. O Pad encontrou alguns obstáculos que impedem a Olivia e a Emma de encontrarem um lar definitivo para ele. Olá! Olá! Se não fosse por pessoas como elas, esses animais teriam pouquíssimas chances de encontrar uma família permanente. Eles querem uma solução e é por isso que eu vim ajudar. Nossa, quantos cães! Eu sou o Travis. Oi, eu sou a Olivia. Eu sou a Emma. Olivia e a Emma, muito prazer. E quem são esses aqui? Este é o Pad. E esse é o Bird. Pad e Bird. Josie e a Lily. E a Lily. Legal, vamos sentar. Eu quero muito ouvir essa história. Quando entrei na casa, minha primeira impressão foi tem muitos cães, gêmeos. O que está acontecendo aqui? Como posso ajudá-las com o Pad? Bom, eu sou a cuidadora temporária do Pad e eu preciso que ele atinja o peso ideal. Quanto o Pad pesava quando você o pegou? 15,5 kg. Uau! É. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Ele faz uma dieta controlada, mas chegou a um ponto em que a dieta já fez tudo o que podia. Qual é o seu objetivo para o Pad? O objetivo é ele conseguir um lar definitivo. Ótimo. Tem algum empecilho que está preocupando vocês? A guarda de recursos é um grande problema. Ele gosta de roubar coisas e se é algo de valor para ele, como um petisco, por exemplo, ele rosna e pode morder se você tentar tirar dele. Ou se outro cachorro se aproximar. É, isso é um problema. Vejo muito isso em cães resgatados. Vocês também devem ver. Pois é. Ele não é o primeiro cão que eu abrigo com essa questão de possessividade, mas é o caso mais grave que eu já encontrei. Ele fica se coçando muito. Isso é... O Pad tem uma doença de pele no corpo todo que causa muita coceira. Se ele não estivesse com esse colar, ele arrancaria pedaços da pele. O nosso veterinário não sabe mais o que fazer para conter essa coceira. Ok, me fala da rotina de exercícios dele. Ele faz uma caminhada de um quilômetro e meio todo dia, mas mais do que isso ele não aguenta. Ele obviamente é obeso há muito tempo. Ele tem problema de artrite? Ah, tem sim. Ele tem artrite no quadril, nos joelhos e também em um dos ombros. Bom, então isso é uma coisa que precisamos levar em consideração. Legal. Eu acho que eu já tenho uma boa ideia da situação do Pad. Eu creio que podemos ajudá-lo a entrar em forma e a conseguir um lar bem bacana. É bem comum cães resgatados terem problemas com a possessividade. Esses cachorros nunca ganharam nada e eles se agarram às posses. Eu preciso avaliar o problema e então ver como agir. O maior problema com a guarda de recursos é que o cachorro pode morder. O Pad pode chegar a um peso ideal, mas se não resolvermos esse problema comportamental, ele não conseguirá um lar definitivo. Claro que não vamos colocar a mão aí, mas eu preciso saber o quão séria é a reação dele. Opa, vocês não estavam brincando, né? Não. É, é um problema. Sem dúvida. Vou ser sincero com vocês. Nós podemos fazer ele perder peso, mas se não resolvermos esse problema, eu não daria para uma família. Vocês dariam? De jeito nenhum. Descobrir que o Pad tem um problema de guarda de recursos é um alerta sério, principalmente se ele for para uma família com crianças. A criança pode derrubar um objeto e quando for pegar, vai levar uma mordida. Mas a Olivia e a Ema podem solucionar isso com o trabalho. O que nós precisamos fazer é usar um objeto que sabemos que o Pad vai permitir que vocês troquem. Aí, vamos trocar com ele por alguma coisa de maior valor. Por exemplo, temos aqui esta bola. O Pad está condicionado a reagir se vocês tentam pegar alguma coisa dele. E aí, vamos lá.